Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Matheus e esse daqui é um quadro que tem muito apoio da galera que assiste o canal, que é o Tênis de Skate Bom e Barato, volume 4 já, hein. Dessa vez, única e exclusivamente tênis nacionais, hein. Tem muito tênis bravo, tem promodel, tem tênis que é lançamento, tem tênis que eu já fiz unboxing e já usei aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, duas coisas pra você, hein. Esse quadro funciona da seguinte maneira. São tênis de até 250 reais, que é um preço médio pra tênis de skate. Só que todos esses tênis aqui, eu já tive contato de alguma forma. Tanto se foi algum amigo que eu já vi usando, tanto se foi uma galera me recomendando, ou se já teve esse tênis com essa marca, esse acabamento, em alguma loja que eu já trabalhei. Ou então, por eu simplesmente comprar, se ver o tênis na minha mão, como é que é a estrutura e tal, usar ele. E aí eu sei que vocês vão estar fazendo uma compra maneira. Não tô simplesmente jogando uma lista aleatória de tênis aqui. E quando a gente vai trocar de tênis, não tem por que gastar 500 reais se tem muita opção boa bem abaixo disso. E a segunda coisa pra você que é novo no canal, mano, já tá ligado, né, já tá ligado. Clica aqui embaixo, botão de se inscrever, ativa as notificações que o YouTube tá me sabotando, não tá mandando vídeo pra geral. Só 36% das pessoas tá recebendo os vídeos e só 18% do meu público é inscrito. Então, mano, vamos subir isso aí e eu quero terminar o ano com 2 mil inscritos, hein. E dá pra fazer isso fácil. A gente tá em 1.100, 1.100 e pouco, vamos até o meio do ano já tem 1.500. Agora vamos pro que vocês vieram aqui, né, vamos pra lista de tênis. O primeiro modelo aqui é uma parada que vocês me pedem desde o início do canal, desde que eu comecei a fazer review de tênis. Vocês me pedem ou pra eu comprar ou pra eu falar nessa lista, mas nunca tinha na promoção, no precinho, com essa grade aqui que eu tô vendo agora. É uma parada surreal mesmo. Eu recebi uma propaganda dele ontem à noite no Instagram, fui olhar 209 reais. É o Ous Nacarato, promoda desse esqueletista bravo. Mano, esse tênis, ele é muito style. Ele tem três cores aqui, duas delas são com couro sintético, a terceira é com camurça. As três cores são muito brabas. E essa cor dele, café, tá de 299 pra 209. O preto dele tá de 299 por 205. A terceira cor dele, que é de camurça, preto com azul, tá 239. Todos eles tão no precinho. Ous, todo mundo já fala, todo mundo já tá ligado, que é uma marca de qualidade. Eu acho que é uma marca muito braba, o material deles é muito bom. O cuidado deles com a embalagem, o conceito da marca. Eu acho uma marca muito foda. E é o seguinte, eu achei mais interessante ainda de trazer esses tênis aqui, porque a grade deles é do 35 ao 44. Então, pô, se você é garota, assiste o canal, acho que a porcentagem é pequena ainda, mas também penso em vocês, hein? Você aí, mina, que anda de skate, quer dar um rolezinho, quer achar um tênis na moral, eu coloquei no canal também. E detalhe, essas paradas de estoque claramente não são minha responsabilidade. Eu tô gravando esse vídeo dia 1º de março pra postar hoje mesmo, pra vocês terem o aproveitamento máximo de todos esses estoques e todas essas disponibilidades de preço e tudo mais que eu tô falando aqui. O segundo tênis da lista já apareceu aqui uma vez também, e é o Freedom Fog, ele é o espangueiro. Eu acho esse mulilo muito bravo, porque ele também é só na caixa, ele é de camurça, ele tem aquele toe cap, só que não é aquela borracha grossona, é aquela borracha mais fininha. Muita gente curte bastante isso. Galera mais flipeira, vai ter uma resistência ainda maior no tênis. O Pro Model não tá nem na promoção, e ele é 1.99, eu me amarro na Freedom Fog por isso. E eu tô ligado que o acabamento deles é bom, o material é bom, palmilha é boa. E a grade aqui é 37 até o 43. A grade vai variar pelas cores todas que eu tô pondo. Tênis muito bom. Eu já falei dele antes, se você acompanha o canal, de repente você já até viu, por isso que eu não vou me prolongar muito, mas eu acho que é um tênis custo-benefício demais. Inclusive, eu queria que a Freedom Fog fosse mais conhecida e mais vista nas pistas aqui, porque dificilmente eu vejo alguém de Freedom Fog. Kicks eu até vejo às vezes, mas Freedom Fog é raro. Agora, pra rapaziada, que é que nem eu, que gosto de um tênis de skate mais larguinho, que já deve tá puta aí, que eu já mostrei dois tênis e nenhum, é daquele estilo mais sapão, mais anos 2000, tá aqui um bolado da Free Day. Dificilmente eu ponho Free Day nas minhas listas. Eu acho que eu nunca coloquei Free Day nas minhas listas, porque eu nunca achava uma grade de disponibilidade grande e um preço abaixo de 250 reais. Mas, mano, finalmente consegui. Free Day Arcade, todo preto. Cara, esse tênis é muito bolado. Ele me lembra muito também o Legacy Slim. Eu me amarro nesse modelo. É uma pegada muito, anos 2000. Tênis grandinho, largo. Tem o toe cap todo em camurça. Tem várias partes de camurça, outras de couro sintético. E ele ainda tem um amortecimentozinho de ar no calcanhar. Então, se você é guiapeiro também, aí ó, uma parada que vai te ajudar ainda. Cara, ele parece um tênis que abraça bem o pé e eu usaria demais. O problema de fazer essa lista aqui, eu começo a pesquisar o tênis pra mostrar pra vocês e eu quase compro todos. Um dia quem sabe, né? Um dia quem sabe. E esse tênis, ele era 259, tá 199, mega promoção. Peguei do site da DS Skate Shop também esse link. E assim como todos os tênis que eu tô falando aqui, o link tá na descrição. Então você pode pausar o vídeo, clicar, olhar o tênis. Ou então você vê o vídeo inteiro, vê qual tênis você mais gostou e todos eles vão tá na descrição. É isso, hein, rapaziada. Agora o nosso próximo tênis é um que apareceu recentemente aqui no canal de novo, hein. Eu fiz o unboxing dele no meio do ano passado, logo depois que ele foi lançado. E fiz o teste dele, né? Teste. Tive a minha primeira sessão, minhas primeiras impressões com o Kicks Full. O link desse vídeo vai tá aqui em cima. Eu não vou falar muito desse tênis, porque já tem dois vídeos falando dele. Eu comprei ele na DS Skate Shop por 199. Agora ele subiu pra 220. Mas aqui na Netshoes ele tá 169. Tem nove cores dele. A grade que vai variar pelas cores e pelo tempo que você tá assistindo esse vídeo, né? Pela data. Ficou curioso? Tem primeiras impressões aqui. Deu primeiras impressões, você vai achar o card também pro review. Se você quiser só ver as especificações mais técnicas do tênis e tudo mais. no material. Agora, pra rapaziada que gosta também do tênis menorzinho, mais um pra vocês, hein? Esse aqui é um lançamento da Rocks. Tênis que eu fiquei até surpreso, porque eu achei o desenho dele maneiro. É uma parada mais contemporânea. É uma parada que a galera alterna vai se amarrar. Cara, ele custa 199. É o tênis Rocks. Primo. É uma parada padrão. É uma sola caixa, menorzinha. Ele é todo de camurça. Só tem um painelzinho do lado que é de lona. Então é uma parada muito tranquila. E tem quatro cores que eu separei aqui. Tem ele todo preto, tem ele mais clarinho, tem preto com branco, aquelas paradas clássicas mesmo. Lembrando de uma parada, hein? O Skatista BR tem um cupom de desconto no site da Rocks que é de 15%. O cupom deles é Skatista15. Você usa essa parada, esse tênis que era um 99, sai mais barato ainda. Você, porra, fica feliz da vida. Que tênis baratinho, bonito, maneiro, material legal. Que a Rocks, porra, na época que eu trabalhei em loja que tinha Rocks, assim, em 2018, eu já achava o material legal. Hoje em dia é muito melhor. E eles estão de parabéns pelo conceito de marca e pelo avanço deles. Tanto com o desenvolvimento de produto, quanto os materiais pra usar nos produtos. Eu acho muito brabo. O próximo tênis nessa lista agora é o Freedom Fog Elect. Mais um Freedom Fog. Mais uma vez ele aqui na lista. Já não é a primeira vez que eu ponho ele. Custo-benefício, rapaziada. Na moral, eu já quase comprei esse tênis mais de uma vez. Só que eu já tô com uma fila meio grandinha de tênis pra fazer review pra vocês. E pra usar e mostrar como é que é o desgaste deles no skate. Então eu tô me segurando pra não comprar muito tênis esse ano. A sola dele é uma sola caixa muito boa. A palmira dele é muito boa. O cabedal dele, você tem versões que são o cabedal de couro. Você tem versões que é o cabedal de camurça. Me amarro nesse estilo de tênis. Me amarro nas cores. Tem bastante cor maneira. A grade dele, que vai variar de cor pra cor. Mas geralmente é do 38 ao 43. Freedom Fog Elect é um tênis muito bolado. Muito bolado mesmo. Tem toda aquela vibe do primeiro pro moda do Steve Williams. Um da Freedom Fog que eu comprei há um tempo atrás e gosto muito pra mim. É um dos melhores tênis de skate no custo-benefício. É o Freedom Fog Destroyer. Eu vou deixar o card aqui em cima caso você não tenha visto esse vídeo. Vale a pena ver. E isso daqui, mano. Você gosta de tênis porradão? Não quer pagar 500 reais num DC? Freedom Fog isado aí, ó. Melhor forma. E só pra avisar pra vocês também. Esse vídeo é um vídeo extra no canal. Normalmente os vídeos são postados toda quinta-feira às seis da tarde. Mas quando tem vídeo extra é segunda-feira, seis da tarde também. E, mano, segue o Instagram do canal que é Zumbi Underline Vídeos. Tá aqui na descrição também o link. E você vai ficar por dentro. Sempre que for sair um vídeo. Vai ficar por dentro dos bastidores. Vai participar das pesquisas pra eu saber o que vocês querem assistir aqui no canal. E o próximo tênis da gente é um promodel também. É outro tênis da Free Day. É o Bolt PG do Paulo Galera. Maluco que é um monstro também. Tá aí há vários anos já no skateboard. Eu acho uma vibe muito irada. Primeiramente porque eu me amarro em tênis assim com essa toolbox maiorzinha. A sola dele é uma sola caixa também. Então, tipo, ele vai ter uma amortecimento de impacto melhor. A palmilha dele é uma palmilha maneira. A língua dele é mais gordinha. É um tênis mais acolchoado, mas não é aquela parada também sapão. Então, se você não gosta dos tênis muito fininhos e também não quer um tijolo no seu pé, de repente esse é o tênis ideal pra você. R$229. Preço bom demais pro tênis que é, pra marca que é, pro promodel que é. Pra concluir essa lista, é um tênis que foi difícil, hein, mano. Primeiro porque assim que eu entrei no site pra pesquisar os tênis baratinhos, eu já vi a propaganda desse. Achei ele muito bolado. Inclusive tem uma cor na propaganda que eu não achei pra vender no site, que é ele vermelho com branco e os detalhes pretos. Achei muito brabo. Eu primeiramente pensei, pô, R$279, passou do limite, né? E aí eu lembrei do cupom de desconto skatista BR. Com esse cupom do skatista BR, esse tênis não sai R$280, ele sai R$237, então ele ainda tá no budget daqui do quadro. Mano, ROX, pop, tênis muito bolado. Eu nunca vi pessoalmente, eu nunca testei, mas a julgar pelos outros tênis da ROX, pelo material que eu tô ligado que é brabo, e pelo preço dele, eu sei que eles não lançaram esse tênis pra ser um dos mais baratinhos, eles lançaram pra ser um dos tops da linha, se não o top, o brabo da linha. Esse mesmo esquema que eu acabei de falar do tênis do Paulo Galera, com esse esqueminha de painel, ele tem umas corezinhas diferentes, tem ele todo branco de couro, que aí é um pouquinho mais caro, acho que ele é R$2,99. Se eu fosse pegar, eu pegaria o de camurça, porque o tênis de couro, ele tem aquele periodozinho mais chato pra você se adaptar. E pô, R$279, joga cupom de desconto R$237, tênis desse nível, desse pique, vale a pena demais. E rapaziada, é com esse lançamento da ROX que eu vou me despedindo de vocês, na quarta edição do Tênis de Skate Bom e Barato. Me fala aí se você achou um outro tênis que você acha que é maneiro pra botar na lixa, joga aí nos comentários. Se você tiver uma dúvida de qualquer um desses tênis, de repente eu consigo tirar sua dúvida, né? Joga aí nos comentários também. Uma sugestão de um vídeo ou de uma outra parada, mesma coisa, joga aí nos comentários. E eu tô gravando esse vídeo hoje, antes do trabalho, pra editar, pra deixar programado pra agora de tarde, 6 horas, que é a hora que você tá vendo isso. E é uma correriazinha, então vocês vão me ajudar muito se vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem com seus amigos. E rapaziada, muito obrigado, viu? Por todos os inscritos novos e por todo mundo que a gente ainda vai alcançar. Tamo junto. Fala galera, sejam bem-vindos a... Já vi que isso vai rolar pra caralho. Eu recebi uma propaganda. Eu recebi uma... Eu recebi uma propaganda dele. Caralho, mano, nossa. Eu recebi uma propaganda dele. Eu recebi uma propaganda.